Música 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 Foi muito legal, tem As histórias completas do personagem Pessoas que quiseram deixar super incrível E levantaram o público Pessoas que jogaram com várias presenças de igual Pessoas, é, winner Winner, winner, winner Foi muito legal, até a gente joga de dor Com vocês, mas eu escolhi um E foi difícil E aí Posso anunciar que quem vai passar Para a próxima? A 18, agora vocês estejam aí A final homosexuais, fiquem aí Três horas E aí agora Certo, fiquem aí para a capa das quatro horas também Que a gente vai ter mais quatro Ou um amigo global E quem vai passar para a final É... Xun Li E aí É salva de palmas para todos A gente agradece muito a participação de vocês E aí É salva de palmas para todos O que é isso? É salva de palmas para todos Tchau, tchau.